Olá, boa tarde. O TVU Jornal de hoje começa com imagens da Praça de Santos Reis, na Vila Paz. A frente fria se afasta do sudeste, mas o vento marítimo mantém muitas nuvens da região noroeste do estado. E o frio continua. Neste momento, 23 graus. Veja agora os destaques desta edição. Reintegração de posse. Justiça manda integrantes do Sem Terra desocuparem área entre Sebastianópolis e Cosmorama. Votoporanguenses terão uma nova empresa de transporte coletivo. E nossa equipe foi até Rio Preto conhecer os novos ônibus que devem fazer o transporte por aqui. Atletas de sete cidades disputaram provas de atletismo na cidade universitária da Unifev. Tudo isso e muito mais, agora no TVU Jornal. O TVU Jornal de hoje começa com uma notícia exclusiva. A justiça mandou Sem Terras, que ocupam uma área entre Sebastianópolis e Cosmorama, desocuparem o local até o próximo dia 8 de setembro. Hoje, três oficiais de justiça, acompanhados da Polícia Militar, estiveram no local para entregar uma notificação sobre a reintegração de posse. A reportagem é de Jociano Garofolo. Por volta das nove horas da manhã desta quinta-feira, policiais militares, oficiais de justiça e funcionários da Prefeitura de Cosmorama chegaram a um acampamento sem terra localizado em uma estrada de terra, entre os municípios de Sebastianópolis do Sul e Cosmorama. De barraco em barraco, eles entregaram uma notificação informando que o juízo da primeira vara de Itanabi concedeu liminar de reintegração de posse em favor do município de Cosmorama. O líder do movimento não estava no local durante a notificação. Viaturas da PM de Votoporanga e Cosmorama reforçaram a segurança para o trabalho dos oficiais de justiça. Sim, nós estamos juntamente com os oficiais de justiça da comarca de Itanabi e o pessoal da Prefeitura, nós estamos entregando panfletos às pessoas que estão ocupando a área e as pessoas que não estão, mas tem o barraco ali, a gente está pregando um aviso para que as pessoas desocupem a área até 8 de setembro voluntariamente, que após essa data aí será marcada a reintegração de posse. Um papel como este foi fixado nos barracos, informando aos integrantes do movimento a data para se retirarem da estrada, levando seus pertences de maneira voluntária. Segundo a notificação, o movimento Sem Terra tem até o dia 8, um domingo, para deixar a estrada. A polícia militar diz que está pronta para cumprir a reintegração de posse. A polícia militar já está se planejando, né, e caso as pessoas não desocupem a área voluntariamente, vai ser feita a reintegração. Criado em maio com 600 pessoas, o acampamento é considerado hoje o maior do estado de São Paulo. São cerca de 3 mil acampados em barracos, distribuídos em 20 quilômetros de estrada rural. O acampamento é formado por pessoas de todas as idades, que afirmam que o movimento é pacífico. O comando do movimento do Sem Terra ainda não se manifestou sobre a decisão da justiça. E a partir do próximo dia 7 de setembro, os votoporanguenses terão uma nova empresa de transporte coletivo, operando na cidade. Nossa equipe foi até Rio Preto conhecer os novos ônibus, que devem fazer o transporte aqui. Após 5 anos operando no transporte coletivo em votoporanga, a Unitrans abre espaço para uma nova empresa. A partir do dia 7 de setembro, a Expresso Itamaraty é quem vai comandar o transporte público na cidade. Segundo o diretor operacional da empresa, num primeiro momento serão 24 veículos seminovos para atender a população. Todos os ônibus utilizados no serviço urbano, eles terão acessibilidade. Agora, nesse momento, como é uma emergência, nós estamos ainda disponibilizando a frota e nesse momento não sei te informar se teremos dois, ou três, ou um. Dos 10 ônibus que farão o transporte urbano, dois terão plataforma elevatória para deficientes físicos, dando sequência no trabalho realizado pela Unitrans. Já em um segundo momento, a partir do dia 1º de dezembro, toda a frota será totalmente acessível. Há dois anos a empresa já opera na cidade de São José do Rio Preto e todos os ônibus podem ser identificados assim, com o nome da cidade. Do mesmo jeito, acontece em Votuporanga a partir do dia 1º de dezembro. Todos os ônibus terão cidade de Votuporanga como identidade visual. Assim como foi dito em entrevista coletiva na última semana em Votuporanga, os funcionários atuais devem ser mantidos. E para que se adaptem aos novos ônibus e ao novo trabalho, a Itamaraty já está orientando todos os interessados através de cursos e aulas práticas. Mas as novidades não param. A empresa deve trazer a Votuporanga o mesmo modelo de monitoramento usado em São José do Rio Preto. Com ele, os atrasos e problemas com o trânsito podem ser vistos tanto pela empresa quanto pela Prefeitura Municipal. Quando os ônibus novos forem apresentados e a gente começar o serviço com os ônibus novos, todos eles terão esse monitoramento. Isso tem um acompanhamento de dentro das instalações da empresa para acompanhar o trânsito desse ônibus, o trajeto que ele está fazendo. Ainda segundo informações da empresa, após implantado este monitoramento, a pontualidade dos ônibus nos terminais de São José do Rio Preto chegou a mais de 99%. Mas na opinião dos usuários do transporte coletivo, os atrasos ainda são constantes. A Expresso Itamaraty possui uma frota de aproximadamente 500 ônibus. A empresa transporta mensalmente cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas. Um motociclista morreu depois de atingir um cavalo no trecho de Rio Preto da rodovia Washington-Louis. Confira agora os assuntos que ganharam destaque na região noroeste paulista. Um motociclista morreu depois de atingir um cavalo no trecho de Rio Preto da rodovia Washington-Louis. Marcos Alexandre Gomes, de 27 anos, voltava para Mirassol quando bateu no animal que estava na pista. Ele foi levado ainda com vida ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O rastreamento de um celular levou a polícia a prender os assaltantes que roubaram uma casa no Jardim Vivenda, zona sul de Rio Preto. Os policiais contaram com o apoio do helicóptero Águia. Eles roubaram dinheiro, joias, perfumes e fugiram na caminhonete da família, mas foram rastreados pelo celular. O aposentado Valdeci Vitorino Nunes, de 70 anos, morreu supostamente atropelado por um caminhão canavieiro em uma estrada rural próxima a Itapura. Segundo a polícia, o motorista do caminhão, de 31 anos, só soube que poderia ter atropelado e matado o idoso 40 quilômetros depois, ao chegar à usina onde trabalha. Baleado, um adolescente de 17 anos agrediu o policial militar que fazia o primeiro atendimento. O menor foi atingido na perna esquerda por um disparo de arma de fogo. A polícia militar foi acionada e, enquanto o policial Emerson Monteiro, de 39 anos, prestava socorro à vítima, ele levou uma mordida na mão esquerda, sofrendo ferimento. E a Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou esta semana os números sobre a criminalidade em Votuporanga. Entre os dados, foi registrada uma diminuição no número de roubos. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, Votuporanga registrou neste ano mais de 2 mil ocorrências policiais. O destaque é o número de roubos. Segundo a estatística, foram 50 assaltos, sendo que 29 deles aconteceram entre os meses de maio e julho. Em junho, esta mulher, que preferiu não mostrar o rosto, teve o açougue onde trabalha assaltado. Ela foi agredida durante a ação do bandido. Da maneira que eles fazem, como eu senti que ele me pegou, né, do pescoço, segurando-me do braço, eu fiquei sem saída, sem ter, né, assim, como é que falar, sem reação. A única coisa que eu fiz é dar o dinheiro que eu tinha no caixa para ele, para ele poder me ver livre e ele ir embora. Porque ele estava me assando que se eu fizesse, eu gritasse alguma coisa, ele me mataria. O comandante provisório da Polícia Militar de Votuporanga, Tenente Kenji Takebe, diz que os roubos diminuíram em julho, graças à ação da polícia que prendeu nove assaltantes. Isso é resultado do trabalho incansável de todos os policiais aqui da cidade de Votuporanga e região, que intensificaram o patrulhamento e informações dos roubos que ocorreram em junho, e resultou em diversas prisões dessas pessoas que estavam praticando roubo na cidade. Apesar da redução do número de roubos, a Polícia Militar tem intensificado as ações de combate ao crime, principalmente com relação ao tráfico de drogas. Nós estamos voltando o policiamento nas áreas e locais que, conhecidamente, ocorre o tráfico de drogas. Isso aí resultou em diversas prisões em flagrante dessas pessoas, e, consequentemente, tem resultado na baixa de furto e roubo, homicídio de outras modalidades de crime. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, Votuporanga também registrou em 2013, 741 furtos, 50 tráficos de drogas, 25 furtos de veículos, 17 estupros e 7 homicídios. Acontece amanhã, no Tribunal do Fórum de Votuporanga, um dos julgamentos mais aguardados do ano. Flávio Malavaz e Marcelo dos Santos vão ao Banco dos Réus por terem espancado o jovem Tone, próximo a uma boate, em 2010. Danilo Arroio tem as informações. O julgamento acontece nesta sexta-feira, a partir das nove da manhã, com a formação do Conselho de Sentença. Sete jurados vão julgar os réus por tentativa de homicídio contra o jovem Tone Pires Custódio, no dia 4 de abril de 2010, por voto das cinco horas da manhã, nas proximidades de uma casa de shows. O advogado de Flávio Malavaze é Douglas Fontes e de Marcelo Santos é Marcos Gianese. Já a acusação será representada pelos promotores José Vieira da Costa Neto e Eduardo Boiate. Segundo denúncia do Ministério Público, eles teriam agredido Tone com chutes e socos na cabeça. Danilo Arroio Martins para o TVO Jornal. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje a estimativa populacional do Brasil. Segundo o órgão, o Brasil tem uma população estimada em mais de 200 milhões de habitantes. No dado referente a 1 de julho deste ano, foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O estado mais populoso continua sendo São Paulo, que conta com mais de 43 milhões de residentes. E no próximo bloco, começam hoje as inscrições para as vagas remanescentes referentes aos 14 cursos técnicos gratuitos que são oferecidos pela Unifev. Os detalhes, já já! Previsão do tempo. A frente fria se afasta do sudeste, mas o vento marítimo mantém muitas nuvens na região noroeste do estado. As outras áreas têm um dia de sol. A tarde esquenta um pouco no interior. Em Votuporanga, sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 9 e máxima de 27 graus. Neste momento, 23. E as inscrições para as vagas remanescentes referentes aos 14 cursos técnicos gratuitos, que serão oferecidos pela Unifev, em parceria com o governo federal, começam hoje, às 7 da noite. Beatriz Boazzi. Os interessados devem garantir a vaga pelo site pronatec.mec.gov.br. E de acordo com o Ministério da Educação, o MEC, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Após feita essa inscrição pela internet, o aluno precisa confirmar a sua matrícula no Centro Universitário de Votuporanga em até dois dias úteis. Beatriz Boazzi, para o TVU Jornal. A única exigência é que os candidatos tenham concluído o ensino médio, independente de terem feito o Enem. O prazo se encerra no dia 16 de setembro. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Termina amanhã o prazo para que interessados em trabalhar na Unifev como analista de sistema se inscrevam para o processo seletivo. É preciso ser formado em ciências da computação ou análise de sistemas, sistemas de informação ou engenharia da computação, além de ter experiência e conhecimento de programação e linguagens. Outras informações no site unifev.edu.br. O escritório regional do Sebrae de Votuporanga contrata analista de negócios. Os interessados devem acessar a guia Trabalho Conosco, disponível no www.sebraesp.com.br e preencher o currículo para a opção Comunicado 080-2013 Analista de Negócios. Em São José do Rio Preto, empresas contratam auxiliar de enfermagem, vigia e auxiliar de limpeza. As vagas estão disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica na Rua Boa Vista, número 666. O telefone para contato é o 17 3235 1222. Em Jales, as oportunidades são para mecânico, açougueiro e motorista entregador. Interessados devem procurar o Pate, na Rua 6, número 2163. Informações pelo 17 3632 2700. Votuporanga sediou a etapa regional dos Jogos Estudantis. Atletas de sete cidades disputaram provas de atletismo na cidade universitária. Dezenas de alunos, ou melhor, atletas, de escolas de Votuporanga, Cardoso, Álvares Florenci, Floreal, Américo de Campos, Ponte Gestal e Cosmorama participaram das provas de atletismo pela fase regional dos Jogos Estudantis. Foram disputadas provas tradicionais, como 100 metros rasos e arremesso de peso. Para chegar até aqui, atletas de sete cidades da região treinaram muito. O objetivo é se classificar para a próxima fase em São José do Rio Preto. Nós estamos fazendo aqui ao atletismo, onde nós temos aí salto de extensão, arremesso de peso 3 mil, revezamento 475, 110 com barreira e mais umas outras provas que serão realizadas. Aqui nós classificamos dois atletas para a fase regional, que será agora, no próximo mês de setembro, em São José do Rio Preto. Este professor de Educação Física da Escola Uzenir Coelho Zeytune destaca que, além de incentivar a prática esportiva, a competição pode revelar novos talentos. O principal objetivo do esporte escolar é usar a saúde do aluno através da prática esportiva. Depois, a socialização, ele conviver com outros alunos de outras escolas, aprender a importância das vitórias, das derrotas também, esse aprendizado. E, consequência, também pode surgir algum novo talento que pode ser aproveitado futuramente. O que se viu nas provas foi muita dedicação e vontade de vencer. Este aluno do primeiro colegial disputou a prova de 100 metros. Ele diz que treinou com bastante dedicação para atingir o objetivo. A gente correu muito, treinou demais, dedicação, força de vontade ao máximo, sempre, todo dia treinando. Foi bem importante para ajudar a gente hoje a estar aí. E o TVU Jornal fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri